Fala macacada! Ai sim! O bagulho tá fluindo! Mais uma vitória! A terceira seguida! No ar os gols da macaca! Antes de ir pra balada, recebemos os advogados da CBF, e como de costume, já chegamos colocando pau na mesa. Ronaldinho é meu ovo! Aqui é um berlito! Sim, o Borges chama um berlito! E logo aos 8 minutos, esse negro maravilhoso abriu o placar. Puta que pariu! Joga muito esse Borjão! E mandou um parabéns pra Letícia! Não te conheço, mas parabéns Letícia! Gol aço da porra! A zaga deu mole e o Borjão, Creu! Aos 24, Diego Milagreiro deu um corte no maninho que foi parar lá no galinheiro, mas antes derrubou o nosso atacante. O mito foi pra cobrança e guardou. Joga muito! Em outra jogada maravilhosa do Milagreiro. Incrível! Ele tirou o Carioca pra dançar um samba e meteu pra área. O Zagueiro quis fazer contra pra tentar reverter o gol no tribunal, mas não deu certo. 3 a 0 pra cima das galinhas cariocas. Puta que pariu! Nossa macaca é muito gigante! Finalizamos o primeiro tempo sem dó nenhuma. No segundo deu uma gozinha dos caras e pra não ficar feio, eles fizeram um. E parece que o pai desse maluco é Ponte Pretano. Que falta de respeito! Fez gol no time do pai. Falhou nada! Só observo! Mais tarde, o Dintusso entrou no jogo e só serviu pra aumentar as estatísticas de desarme da macaca. Jogou nada! Final de jogo, 3 a 1 fora o baile. Sem chororô e sem mimimi. Somamos mais 3 pontos e repito, o G4 é logo ali. Agora partiu Curitiba, embolsar mais uma vitória. E no outro jogo tem os gambás aqui no majestoso. É isso aí macacada! Curte, comenta e compartilha mais 3 pontos alvinegros. Quem é ponte festeja, quem é galinha bota o ovo, disputa série C e cacareja. KKK! Tamo junto no rolê! Falou! Parabéns pra você, nessa dança! doa!